Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite deste sábado E encerramos esta semana debaixo da graça de Deus E queremos rezar com o salmista Eu, tranquilo, vou deitar-me E na paz logo adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida Que esta frase do Salmo 4, versículo 9 Seja uma certeza à nossa vida Que possamos dormir na paz do Senhor E acordarmos amanhã na segurança da vida Para celebrarmos o dia da ressurreição Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia e desta semana Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 13 Versículos de 1 a 4 Perseverai no amor fraterno Não vos esqueçais da hospitalidade Pois graças a ela Alguns hospedaram anjos Sem o perceber Lembrai-vos dos presos Como se estivesseis presos com eles E dos que são maltratados Pois também vós Tendes um corpo O matrimônio seja honrado por todos E o leito conjugal sem mancha Pois Deus julgará Os libertinos E os adúlteros Palavra do Senhor Graças a Deus O autor da Carta aos Hebreus Ensina a perseverança no amor fraterno E aqui apresenta três atitudes de amor fraterno A primeira delas A da hospitalidade E ele recorda que no Antigo Testamento Diversos homens fizeram uma boa hospitalidade A representantes do próprio Deus Isto aconteceu no Antigo Testamento Com Abraão Ló Gideão Tobias Todos estes Acolheram mensageiros de Deus Sem saber que de fato eram Porque tratavam com hospitalidade Dentro deste amor fraterno A segunda atitude É a do cuidado para com os presos E aqui entendamos também Principalmente aqueles que estão presos Pelo nome do Cristo Porque defendem o Cristo E depois a terceira atitude É a santidade no matrimônio Que deve ser honrado E não se deve viver o matrimônio Em adultérios Ou de forma libertina Ou seja Fora do projeto de Deus Para a vida matrimonial Tais atitudes Nos levam a perseverar E permanecer No amor fraterno Que o Espírito Santo Ilumine a sua vida Para que assim Tenha As graças Dons E bênçãos necessárias Para viver Este amor fraterno Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho acolhido as pessoas Que se aproximam de mim? Tenho amado minha família Como Jesus nos ensinou? Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão? E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha Mãe Neste sábado Unidos na alegria Que vem de Jesus E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Ó Maria Dar-vos graça Em vossa presença Em vossa presença Isto Para te guardar Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém